Abra a palavra de Deus comigo, no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 7, você vai ver do versículo de número 1 até o versículo de número 30, aonde Jesus está prestes a ir para a crucificação e um pouquinho antes da Páscoa, Jesus sabendo que era chegada a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai, ele toma uma atitude que surpreende os discípulos e nesse versículo 7, do capítulo 13, ele diz assim, Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E eu quero ministrar em cima dessa segunda fala, você vai entender depois. Feche os seus olhos, curva sua fronte Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã, por tua bondade e a tua misericórdia, tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, nós entendemos que está cooperando para o nosso bem e que tudo aquilo que colocamos diante de ti, o Senhor jamais perde o controle. Por isso, nesta manhã, eu venho te pedir ao Espírito Santo, toma a nossa mente, o nosso coração, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer. Que a palavra que será ministrada ao Deus, venha trazer fortalecimento, renovo e refrigério ao coração do teu filho e da tua filha que se encontra aqui nesta manhã, talvez diante de dúvidas, de adversidades, diante de tempestades e não sabe o que fazer. Mas, nesta manhã, eu sei que o Senhor irá falar com ela, dará a ela sensibilidade e discernimento. E ela sairá daqui com a convicção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e dará a ela vitória para honra e glória do nome de Jesus Cristo. Esse é um texto que, para mim, fala muito ao meu coração. No momento que Jesus, ele toma essa atitude de cingir das suas vestes, se cobre com uma toalha. E quando os discípulos veem isso, Simão Pedro diz, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor lave os meus pés. E Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus, nesse versículo de número 7, ele diz, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo nada. Mas lá na frente, vocês vão entender, vocês vão ter a compreensão do que eu estou fazendo. Se tem algo que hoje, muitas vezes, traz uma aflição ao meu e ao seu coração, é concernente àquilo que estamos vivendo, àquilo que estamos passando, ainda mais nos dias de hoje. Aonde o mundo foi pego por um vírus invisível, uma pandemia. E quando nós olhamos para tudo isso, parece que tudo saiu do controle. Parece que nada mais vai dar certo. E o nosso sentimento é, Senhor, o que vai acontecer até final desse ano. O que vai ser da minha vida. Porque se você olhar as notícias, são só notícias ruins. Não há notícias boas. Se há algo que hoje, tem servido de opressão, ou tem sido um inimigo, uma inimiga do ser humano, é a televisão. Porque é só notícia ruim. Alguns falam que, ah, a vacina vai ser daqui a um ano. Ah, esse vírus, quem pegou, pode pegar de novo. E outros dizem, não, pode pegar depois de tanto tempo. E tudo isso traz ao nosso coração uma incerteza. Daquilo que estamos vivendo. Por quê? Porque estamos colocando a nossa expectativa no homem. naquilo que estão falando. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, e eu me deparo com homens que fizeram de Deus o seu porto seguro, fizeram de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Foram homens que venceram as adversidades da vida. Que venceram as tempestades. Foram homens que entenderam que quando eles colocam a sua vida nas mãos de Deus, nada pode impedir o agir de Deus. Aquilo que Deus escreveu para a sua história. E este é o tempo, e eu entendo isso, é o tempo que Deus vai expor a sua igreja. Porque o mundo está com medo. Mas a igreja tem a certeza do dia de amanhã. O mundo não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, até dezembro. Mas nós temos a certeza que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. E que Ele não falha. O que Ele deixou na sua palavra. Muitas vezes você começa a refletir, você começa a ler. E você começa a se animar. Você começa a se sentir motivado por aquilo que você está lendo. Mas chega o momento que você diz, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me mostra. Fala comigo o que está acontecendo. O que vai ser de mim no dia de amanhã. E a maior dificuldade e aflição dos discípulos eram essa. Porque eles andavam com Jesus, a partir do momento que Jesus começou a falar para eles, concernente a sua crucificação. Eles começaram a ficar temerosos. Por causa das perseguições e Jesus não estaria mais junto com eles. Hoje, querido, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Pai nos enviou Ele. Em nenhum momento da sua vida Ele vai te deixar. As pessoas podem nos abandonar. As pessoas nos abandonam. Muitas vezes por um erro, por uma falha. Mas o Espírito Santo não. Em todos os momentos Ele está ali. E eu acho algo tão poderoso, porque a Bíblia nos diz que Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que intercede ao Pai por nós. Se o mundo luta por um vírus invisível. Nós servimos a um Deus invisível e poderoso. O pastor Júnior tem falado isso com frequência aqui. Que antes desta pandemia acontecer, Deus já sabia quando ela ia acabar. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não tem, querido, a certeza, segundo a ótica humana. O que vai acontecer até final do ano. Mas segundo a ótica da fé, a palavra de Deus. Tenha certeza de uma coisa. Você vai chegar no final deste ano intacto. Sem prejuízos. E o nome de Jesus Cristo, Ele será glorificado. Eu tenho certeza disso. Podem sair do seu controle. Talvez, você não consegue mais. Fazer ou projetar. Aquilo que você sonhava. Porque há um medo no seu coração. Há uma incerteza no seu coração. Porque quando a dificuldade bate na porta. É aí que nós vamos ver. Quem é e quem não é. Esse é um tempo. Que, mais do que nunca. Você tem que estar aos pés do Senhor. Eu não consigo ficar sem vir a um culto. Não é porque eu sou um pastor e um pastor integrado. Mas eu não consigo. Porque eu sei que aqui eu me alimento. Porque eu sei que deste altar. Estão saindo palavras que vão mudar a minha história. E a situação que estão ao meu redor. E com a certeza, porque a palavra de Deus diz. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Tendo a certeza de que está próxima a vinda do Filho de Deus. A minha vida, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Desde quando eu me conheço como cristão. Sempre eu tive uma liderança sobre a minha vida. Nunca deixei de ter uma liderança sobre a minha vida. Um pastor sobre a minha vida. Porque eu sei da importância. No mundo espiritual, no reino de Deus. De ter uma liderança sobre a minha vida. Sobre o meu casamento. Sobre a minha família. E sobre a minha casa. E esse é o maior medo que eu levo. E esse era o medo de Simão Pedro. Naquele momento, pastora Vitória. Porque quando Jesus toma aquela atitude. Ele já está pensando. Não Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não, não Senhor. Aonde o Senhor quer chegar? Porque está trazendo uma insegurança sobre o meu coração. Porque ele reconhecia a liderança de Jesus. Jamais deixe de reconhecer. A liderança do teu pastor. Muitas pessoas acham que. Pastor. É algo fora do normal. É um privilégio. Um privilégio por servir a Deus. Mas é uma responsabilidade. Porque cuidamos de alma. Então, este é o tempo. Que você tem que correr para onde? Para a igreja. Para a casa de Deus. Esse é o tempo que eu tenho que buscar orientação. Aonde? Na casa de Deus. Com o meu líder. Com o meu pastor. Eu não posso buscar um aconselhamento. Naquelas pessoas que não creem naquilo que eu creio. Aqui. Neste lugar. É onde Deus vai te levar. É onde Deus vai te levar. A viver a cada dia. Uma vida sobrenatural. Querido. Não importa o que o mundo fala. A palavra de Deus fala. Que eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. E é sobre Ele. É sobre a sua palavra. Que eu estou caminhando. Então, não há principado. Não há potestade. A dificuldade pode vir. Mas eu vou passar por ela. Em o dia de amanhã. A mídia pode estar falando que vai ser o pior dia do ano. Mas para mim vai ser o melhor. Porque o Criador dos céus e da terra. Está cuidando da minha história. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei disso. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido ou pensado. Chegou no poder e que em nós opera. Eu sei disso. Então, pare com esses pensamentos. De que agora vai ser só destruição. Só falência. Não. Se você olhar para a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus. São os pensamentos. Incríveis. Olha o que diz Isaías. 55. Capítulo 55. Versículo de número 8. Ao versículo de número 11. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam. Sem que primeiro reguem a terra. E a fecundam. E a façam brotar. Para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu a designei. E eu quero declarar sobre a sua vida. Sobre a sua história. Sobre o seu lar. Sobre a sua família. A manifestação dos céus neste tempo. Este tempo será o melhor da sua história. Você não vai parar. Você não vai fracassar. Você não vai olhar para trás. Você não vai se contaminar com aquilo que está no mundo. Mas você vai se refugiar nele. Você vai adorar o nome dele. Você vai declarar para as dificuldades as lutas. Ei. O meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. E Ele está sendo o controle da minha vida. Oh meu Deus. Já falava a pastora Cassiane. Com Cristo. É vencer. Ou vencer. Com Ele não tem derrota pastor Júnior. Eu sei aonde eu vou chegar querido. Até hoje. Ele não me decepcionou. E não vai me decepcionar. Nos momentos. De fragilidade. Ele estava comigo. Ele está com você. O Espírito Santo de Deus. Ele habita. Na sua vida. Então descanse. Não tente entender agora. Não entra. Nesse ambiente. De querer entender. Agora. Somente descanse nele. Somente espere nele. Se você entregou a ele. Tenha certeza que dará certo. Se você tem se refugiado nele. Tenha certeza que ele irá se manifestar a você. Jeremias. Capítulo 29. Versículo de número 11. Diz. Eu é que sei. Que pensamentos tenho. Que pensamentos tenho. A respeito de vocês. Diz o Senhor. São pensamentos de paz. E não de mal. Para dar-lhes. Um futuro. Um futuro. E uma esperança. Que Deus lindo. Que Deus maravilhoso. Tudo aquilo que. Eu planejei. Nesse ano. Junto com a minha esposa. E a minha filha. Eu vou alcançar. Agora eu não estou entendendo. O que está acontecendo. Mas lá na frente. Eu vou entender. Agora. As coisas fugiram. Do controle do homem. Mas quando eu olho para ele. Eu vejo ele no controle. Tudo aquilo que planejamos. No começo do ano. Quando tudo isso. Estourou. Parece que. Acabou. Desabou tudo. As vezes. Eu fico olhando. As fotos da igreja. E a igreja. Notada. E aquilo me leva. As vezes. A chorar. Eu digo. Senhor. O que está acontecendo? Filho. Tu não estás entendendo agora. Mas tu vais entender. Lá na frente. E eu. Estava com isso. No meu coração. Indagando a Deus. Concernente a isso. Senhor. Nós trabalhamos tanto. Nós fazemos tanto. A igreja vinha decolando. Eu me esqueci o nome dela. Uma profeta dos Estados Unidos. Que já há anos. Deus usa ela para falar concernente. A esse tempo. Ela falou que. No meio da política. Deus está desmascarando algumas pessoas. Pessoas mal intencionadas. Que estão ali. Não. Por uma intenção. De exercer um legado. Totalmente diferente. Pessoas até que perseguem a igreja. E ela falou. Algo que. Mexeu comigo. Porque o Brasil. Nesse tempo. Vai viver. O seu melhor tempo. Na economia. E a igreja. Vai viver. Um avivamento. Maior. Avivamento. Da sua história. Aí. O que que eu entendo? Porque. Quanto mais. Você vê. As coisas. Saindo do controle. Mais você busca o Senhor. Porque você sabe que ele está no controle. Então. Eu sei que Deus está nos preparando. Nós não estamos entendendo. Escute. O que eu estou falando para você. E Deus já usou muitos profetas. Referente aqui. O nosso pastor. O pastor Júnior Batista. Reverendo Dom Lint. De que a igreja. Vai viver. Este avivamento. E eu creio que é nesse tempo. O pastor. Está muito perto. É nesse tempo. Que nós vamos. Viver. E você tenha certeza. De quando tudo isso passar. Você vai falar. Valeu a pena. Servir ao Senhor. Valeu a pena. Estar aos pés dele. Valeu a pena. Buscar. Ao Senhor. Mesmo. Em dificuldade. Ele sabe o que está fazendo. Não tente achar uma lógica. Não tente achar um caminho para tudo isso. Os que confiam no Senhor. Eles são como um monte de cião. Eles não se abalam. Eles permanecem para sempre. Você sabe. As perguntas vêm. Isso é normal. Ainda mais quando é de mulher. Vêm mais ainda. É não? Eu tenho duas em casa. Que são uma bênção. Uma inspiração para mim. E às vezes elas vêm com pergunta que. Eu me lembro. A Beatriz devia ter aqui uns. Seis, sete anos. Eu estava no carro. Dirigindo um carro. Ela falou. Papai. Por que você ficou careca? Eu digo. Oh filha. É uma pergunta. Meio. Foi um livramento. Talvez. Então. Às vezes. Nós somos igual crianças. Né? Chegamos diante de Deus. Com perguntas. Que dizem. Oh filho. O que você está perguntando para mim? São coisas que você não precisa entender. Talvez você está aqui nesta manhã. E você está assim. Eu não digo que você não possa fazer pergunta. Para Deus. É claro que pode. Ele te ama. Ele é o teu pai. Ele tem o melhor para você. Só que tem coisas que. Não há uma explicação lógica. Para você neste momento. Talvez você esteja assim. Deus. Por que aconteceu isso? Por que estou passando por essa situação? Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu perdi um parente? Por que ele morreu? Eu acredito. Que esse é um tempo. Mais do que. Perguntas a Deus. Ou questionamentos. Mas é um tempo de certeza. Que certeza pastor? A certeza. Que os pensamentos dele são maiores. O que Deus pensa querido. Concernente a sua adversidade. É que ele está vendo essa adversidade. Para trazer algo incrível para a sua vida. Romanos 8.28 diz. Que todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. É no meio dessa adversidade. Que você pensa que vai sair dali destruído. Quando você vê. Você vai sair intacto. E falando uau. Que coisa tremenda. Agora eu estou começando a entender. Agora eu estou começando a ter. O discernimento. É para a glória dele. É para a louvor. Do nome dele. Quando achamos. Que é o fim. Para Deus é o começo. Com Deus as coisas. Não são o que parece ser. A cruz não é morte. É vida. A morte não é o fim. E sim o começo. O menor é o maior. O último. É o primeiro. Com Jesus as coisas são assim. E se você perguntar. Ei. E aí pastor. O Senhor entende. Mas eu caminho sobre a palavra dele. Mas eu sigo ele. Eu tenho a certeza. De que ele está comigo. Eu tenho a certeza. Que pode se levantar o que for. Eu tenho a certeza. De que. O mundo pode viver o pior momento da sua história. Mas eu. A minha casa. A minha igreja. Ah. Nesse tempo. Nós vamos viver. Um tempo. De manifestação dos céus. De milagres. De sinais. E o nome dele será glorificado. Os meus planos. Pode até ter dado errado. Mas os deles não. Ele não erra. Muitas vezes tem algo que nós pensamos. Não. Mas por que que Deus está fazendo isso. Se aqui eu estou seguro. Eu estou bem. Será se Deus está brincando comigo. E aí eu lembro de Abraão. Com 75 anos. Quando Deus diz. Sai da casa do teu pai. Da tua parentela. Sai da tua terra. E vai para um lugar. E vai para um lugar. Que eu vou o que? Te mostrar. Abraão não entendeu nada naquele momento. Porque eu estou na casa do meu pai. Na casa do meu pai a sustento. Eu estou na minha terra. Uma geografia onde eu conheço. Eu estou no meio da minha parentela. Aonde ali. A comunhão. E a provisão. Agora Deus manda eu sair deste meio. De segurança. Na ótica humana. E manda eu ir para uma terra. Que eu não conheço. O que que Abraão fez? Abraão foi. Se hoje. Ele é o pai de nações. É porque. Ele entendeu. Aquilo que Deus estava fazendo. O que que ele entendeu? Entendeu. De que a vida dele. Nas mãos de Deus. As coisas podem em algum momento. Não ser como queremos. Não dá certo. Como nós planejávamos. Mas o final. É um final. Incrível. Eu vi. Uma pesquisa. E uma pesquisa que até me assustou. Existe uma pesquisa que mostra. Que uma pessoa por dia. Tem de 50. A 60 mil pensamentos. Uau. Mas sabe qual é. O maior problema. É que 95% dos nossos pensamentos. São o mesmo. Do dia. Anterior. Não é de se surpreender que a maioria das pessoas passam a vida toda sem mudar. Por quê? Não mudam. Não mudam a sua maneira de pensar. Romanos 12 diz. Mas transformai-vos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então os nossos pensamentos muitas vezes nos levam para longe do Senhor. Muitas vezes nós temos a certeza de algo que está nos tirando do propósito de Deus. Porque não estamos entendendo aquilo que está acontecendo no momento. Mas deixa eu falar algo para você. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não há um outro caminho. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo 14 versículo de número 5 e 6 diz. Então Tomé disse a Jesus. Uau, Tomé. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus, o mestre, respondeu. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Se não por mim. Então você quer um conselho nesta manhã? Caminho sobre ele. Pare de ficar procurando atalhos. Atalhos que não vão te tirar do lugar e vão te levar a um caminho de destruição. É quando nós não entendemos o que estamos vivendo na nossa vida. As situações adversas. E aí tentamos resolver os problemas através dos atalhos. E quantas pessoas eu já vi pegar esse atalho. E eu falo isso com um pesar. Com dor no coração. Perderam a própria vida. Eu volto a falar. Por quê? Porque não ouviram o seu líder. Não ouviram o seu pastor. Eu estava sábado passado em um local. E me deram algumas fotos concernente o meu batismo. Como a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus. E naquela foto. A maioria das fotos. Aparecia uma pessoa. Pastor Beto. Estava ali na foto comigo. Orávamos juntos. Subíamos o monte juntos. Para orar. Estávamos. Bem dizer. Todos os dias juntos. Só que chegou. Um momento. E foi um momento. Que Deus mais estava prosperando a vida dele. Ele chegou. Para o pastor. Aonde nós congregávamos. E falou. Eu estou. Indo embora. E não adiantou o pastor falar nada. Ele foi embora. E ele foi para perder a própria vida. Porque tentou pegar atalhos. Tudo. O que eu estou vivendo até hoje. Eu nunca. Tentei. Ajudar a Deus em nada. Em nenhum momento. Mesmo sem entender algumas coisas. Entender. Sem entender o porquê que Deus levou a minha mãe. Depois eu fui entender. Mas. Em todos os momentos. Eu dobrava meus joelhos. E falava. Senhor. Eu não quero. Viver aquilo. Que eu acho que eu tenho que viver. O Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor tem o melhor para a minha história. Se eu fosse no meu entendimento. Se eu fosse no meu entendimento. E eu trabalhava no comércio. Se eu ficasse no meu cantinho. Poderia estar vivendo aí. Muitas coisas na área materiais. Concernente. Uma vida de ilusão. Que não iam me levar a lugar nenhum. Mas aí quando. Eu começo a pensar. No dia de hoje. Eu vejo que. Como Deus foi bom comigo. Com a minha casa. Com a minha família. Porque deixa eu falar algo para você querido. Nós não merecemos nada. Quando eu olho. Para dentro de mim. Eu vejo que. Eu mesmo. Começo a ver. Coisas que. Meu Deus. Como Deus me ama. Como Deus me abençoa. Esta é uma manhã. De você refletir sobre isso. Como você está vivendo. Eu não busco. A Deus. Por uma necessidade. Longe disso. Eu estou diante do altar. Pastor Júnior. Abençoa a minha casa. Pastor Júnior. Pastor Vitória. Eu nunca cheguei diante de Deus. Pedindo algo material. Nunca. 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 Eu já falei isso aqui. O primeiro propósito de jejum que eu fiz. Foi para ser batizado com o Espírito Santo. Havia uma sede no meu coração. E hoje muitas vezes a gente não vê essa sede. Na igreja. Foi para ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui batizado. Pelo Espírito Santo. No momento. Mas um momento de dificuldade. De luta. Eu morava com meu pai na fé. Não entendendo nada do que estava acontecendo. Deus vem. Me batiza naquele momento. Mesmo sem entender. Eu vou continuar crendo. Mesmo sem entender. Eu não vou tirar os meus pés da casa de Deus. Eu posso fazer planos. A Bíblia diz isso. Provérbio 16, 9. O coração do ser humano traz o seu caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse é o momento que nós temos que pedir para Deus. Senhor. Que eu possa descansar em Ti. Muitas vezes a gente quer ver. O que está acontecendo. E aí eu lembro. Do profeta Eliseu. Aonde. Eles se viram cercados pelos seus inimigos. O seu moço fica apavorado. Olha nós estamos cercados. Nós vamos morrer. E ele pede para Deus. Senhor abre os olhos dele. E ele vê. Ele vê a mão do Senhor. Sobre a vida deles. Deus Ele é soberano. Deus Ele te ama. Ele é um Pai amoroso. No final você vai entender. Que em tudo há um propósito. Se coloque de pé nesta manhã. O meu Cristo em breve voltará. O meu Cristo em breve voltará.